Pai! Pai! O senhor viu? Fique quieto, seu dono. Não sou cego. Mas o que é aquilo? É a morte. Eu segui os criminosos até a fortaleza, mas, como uma amadora, eu caí direto na armadilha deles. Pela lógica, deveria estar morta. O raio de partículas dilacerou minhas moléculas e as jogou do outro lado do cosmos. Não faz ideia de onde seja o seu lar. John, Tanagar é tão distante que nunca tivemos contato com a frota dos Lanternas Verdes. O que foi? Eu só estava pensando. Você, eu, a Mulher Maravilha, o Superman. Todos nós somos órfãos ou exilados. Talvez devêssemos nos chamar lígados sozinhos. O que é isso? Os sensores captam um poderoso pulso de energia, mas nunca vi uma leitura como essa. Eu já. É um tubo de explosão. Mais uma vez, Tawel. Você! Parem antes que nos joguem fora de órbita. Superman, não! Me solta! Vejo que você não esqueceu. O que você quer? Apesar de odiar admitir, preciso de sua ajuda. Minha última escaramuça com a nova Gênese deixou minha tropa militar consideravelmente abaixo da força total. Por que ajudaríamos você? Porque meu inimigo é seu inimigo. Enquanto falamos, Apokolips é assimilada pela ameaça kriptoniana conhecida por Brainiac. É mentira. Eu o destruí. Aparentemente, é mais difícil matá-lo do que imaginou. Conhece o padrão dele, Kal-El. Assim que acabar de copiar os bancos de memória e a tecnologia de meu planeta. Irá aniquilá-lo. Que bom. O que? Não pode ser. Pode não se importar com o que acontece ao meu planeta. Mas saiba que, se Brainiac não for detido, milhões irão perecer. Pense bem nisso. O que foi que disse? Você vai sacrificar milhões de vidas porque não gosta do cara? Você não conhece Darkseid como eu. Sabemos que usou você. O humilhou. Fez lavagem cerebral. Dobrando-o como se dobra um papel. E fez você ficar contra a terra. Acho que vou chorar. Na remota possibilidade de não ser um estratagema, temos que agir. Então eu sugiro que esqueça. Brainiac já destruiu incontáveis civilizações e agora ameaça mais uma. Quer que seja este o legado do seu povo? Eu só estou dizendo que tem alguma coisa errada nessa história toda. Está bem. Vamos entrar no jogo do Darkseid. Mas eu quero que vocês façam uma coisa para mim.